Galera, finalmente a gente voltou aqui na série dos agentes secretos A gente parou de postar um vídeo, que isso? Não mata não A gente parou de gravar um vídeo porque Os vídeos porque a gente também tava viajando Férias, sabe? E também pra gente descer aqui Tinha que tá todo mundo aqui no prédio Então já que já passou as férias, nós voltamos E gente, a gente viu um gato Agora há pouco, vou mostrar o vídeo pra vocês Bom galera, vocês já acabaram de ver o vídeo do gato Aquele é um gato de rua E eu me empolguei com o negócio do gato E não falei o objetivo do vídeo O objetivo do vídeo é ser segurança aqui Só pra deixar tudo protegido Ele já tá com uma espada querendo me matar pela segunda vez Então tomara que eu não morra depois desse vídeo O objetivo do vídeo é ser segurança aqui Só pra proteção mesmo, beleza gente? Gente, a gente também, além de ser só segurança aqui A gente também tá prestando atenção ali No lugar do gambá misterioso A gente também tá prestando pouca atenção e na segurança Agora galera, nós temos uma entrevista com o Gabriel Porque ele pode dar uma ajuda pra gente Do coisas que ele já viu do gambá E também pra que pode ajudar, tipo, mistérios pra nossa investigação Gente, então agora entrevista com o Gabriel Então, boa noite pessoal que tá assistindo esse vídeo Porque tá de noite São oito horas da noite hoje E como eu moro aqui há muito tempo mesmo Eu vou falar coisas que eu já vi aqui Muitas coisas estranhas E muitas coisas sobre o gambá Que pode nos ajudar A primeira coisa Foi quando eu conheci o gambá Eu vi o gambá Ele estava andando Por essa árvore Por essa árvore Até chegar aquele prédiozão gigante Que era uma casa de festa Então É, eu vi o gambá E eu quis conhecer ele Só que depois disso eu nunca mais vi ele Segundo Uma coisa estranha Antes daquelas cercas elétricas existirem Homens tentando pedir pro porteiro entrar ali E Só que eles não eram moradores do prédio Então quer dizer que pessoas de rua já tentaram entrar Pulando pela cerca, né? Sim Por aquela cerca elétrica Vou mostrar pra vocês Não, pelo menos não era pela Essa cerca elétrica que vocês estão vendo Não dá pra ver Não dá pra ver Porque é transparente É, mas dá pra ver aqui É, mas dá pra ver essa etiqueta aí amarela Isso Isso daí, fala atenção Mas antes disso existir Teve um morador de rua aqui Que tentou invadir o prédio Pra conseguir dinheiro, né? Porque a moradora de rua é brabo, né? Agora fala umas coisas mais recentes Que podem ajudar a gente mais agora Ah, é gambá sendo quase atropelado Quê? É, sim Esse gambá que a gente tanto fala Quase foi atropelado pelo meu pai A gente tava saindo de carro Que isso? É, e A gente simplesmente Eu vi o gambá Só que meu pai não tinha visto O gambá ele tava lá na boa andando Aí do nada o meu pai chega É Caraca, saindo rápido E por algum motivo Ele não conseguiu pegar o rabinho do gambá E o gambá conseguiu sair Eu falei Porque o pai tu quase atropelou o gambá Entre aspas Cores do gambá As cores do gambá que eu tinha visto na primeira vez Era marrom, preto e cinza Então ele camufla bastante ali naquele cantinho ali Dessa vez é preto, branco e cinza Como assim ele mudou de cor? Não sei Eu acho que é um filhote E o gambá mais velho E o gambá mais velho né Não pode estar mais aqui né E galera E aproveita nesse momento agora Escreve no canal Ativa o sininho E deixa o seu likezão lá nos comentários Isso mesmo galera E curtir os vídeos do canal do Hipergri Gente, tem um gato ali Eu tenho um laserzinho Olha, aponta aqui pro chão Gabriel Tá vendo aqui o laserzinho? Eu vou tentar brincar com o gato Presta atenção Gabriel, vem acompanhando Gente, só pra vocês terem noção Esse gato é de rua Tá aí o gato Biel, não chega perto Olha o gatinho Deixa, deixa Gente, olha o gato O gato veio atrás de mim Ele é do bem, gente Ele é do bem Por quê? Ele não quer uma... Olha a fofura Olha ali Olha o gatinho Gente, então é olhar o gambá? Não Vem cá O principal do vídeo foi o gatinho Olha, ele vai pular Não tem cerca elétrica ali Que bom Então tchau gatinho Fala pra eles deixarem o like E se você vê no canal Isso mesmo A gente viu que eu tenho laserzinho E a gente decidiu A gente vai fazer tipo uma brincadeira Vai passar uma pessoa ali Eu vou botar o laserzinho Vamos ver qual vai ser a reação dela A gente acabou de passar uma pessoa aqui Bem pertinho do nosso portão Eu disse um oi Fui educado Fiquei no vácuo, gente Fiquei no vácuo Gente, a gente subiu aqui pra pegar água Que tava muito quente lá embaixo Principalmente, peço desculpa Na verdade a gente tava com sede E aí eu acabei descendo minha mochila Lá embaixo Será que vai acontecer alguma coisa com ela? Hum, vamos ver Gente, ficou aqui tudo no lugar Ainda bem Agora a gente vai fazer a brincadeira do laser Gente, vocês vão ver Já tá vindo a primeira pessoa Não dá pra ver muito Ah, ela tá falando no telefone Já volto Olha, gente Ela tá andando Mexendo o telefone Eu vou começar a botar aqui no chão Gente, ela não tá vendo Ninguém olha Ela viu, gente Ela viu Vamos correr, gente Vamos correr, gente Eu botei o laser Aí eu tava filmando Aí Ela tava mexendo no celular Aí ela começou a andar Aí eu botei no chão Ela não viu Aí eu comecei a botar no braço Aí ela viu a luzinha Ela ficou assim Oxe, cadê, cadê, cadê Aí depois ela olhou pra mim Eu com o laser E eu tô lascado Fiquei correndo, gente Gente, ó Tá vindo a segunda pessoa ali Cês tão vendo, gente Quando chegar mais perto eu volto Gente, ó Eu vou fingir que eu tô me gravando Aí eu vou apontar pro laser ali Vou apontar pro laser Ela viu, gente Ela viu Ô, gente Essa pessoa foi boa Ela lá Mandou um joinha aqui, ó Isso de novo Pra vocês deixarem o like Outra pessoa aqui, ó Vou botar aqui no chão Nossa, ela viu a gente Ela viu Mas ela não se importou muito, não Só não deu muita bola, não Esse vídeo foi mais é Diversão que segurança Mas a gente tá aqui, ó Segurança Já brincamos com o gatinho Tão brincando com as pessoas É segurança Tem que ter diversão, gente É isso Agora, gente Umas pessoinhas aqui, ó Ai, foi mal aí, gente Aqui Ai Vamos lá Vamos tentar, né Olha a gente Gente, o cara não gostou muito de mim, não O cara não gostou nem pouco da gente Então, galera Esse foi o vídeo de hoje De segurança Barra diversão Essa é a quarta vez do vídeo Esquecer que é me mata Vai ser bonito Aí, gente Então, espero que vocês tenham gostado Deixa o like Seja no canal E ativa o sininho E até o próximo vídeo Fui Fui E aí